Larguei tudo que eu tava fazendo, nem passei maquiagem, tá tudo certo O que eu precisava mostrar pra vocês, gente, que agora o meu queridinho InShot tem legendas automáticas Isso mesmo, eu vou mostrar rapidinho pra você como é que usa, vem comigo Você vai baixar o InShot, é claro, depois você vai clicar nele, você vai em novo Vai escolher o vídeo que você quer, ó a minha cara de doido aqui Clica no vídeo que você quer legendar, vai nesse tracinho aqui embaixo, o verdinho, clica nele Ele vai vir aqui pra sua timeline, aí depois você vai em texto, que emoção vou apresentar isso pra vocês Depois você vai aqui em legendas, nesse CCzinho aqui Depois você vai aqui em começar, se você tivesse uma gravação de voz nesse vídeo Você poderia ir também em gravação que iria legendar a sua gravação Mas aqui a gente já tá com um vídeo com fala, então a gente vai em começar Pronto, isso aqui foi muito rápido porque é um vídeo bem curtinho Depois que legendou, você vai clicar com o dedinho na primeira Agora, vai nesse lapizinho aqui da legenda Aqui é a cor que você pode editar a borda, você pode editar sombras, pode editar o rótulo Que seria uma placa atrás da legenda pra ficar ainda mais legível E quando você fizer essas alterações aqui na primeira legenda Como são legendas em lote, em massa Essas modificações vão se dar em cada uma dessas legendas Em todas as outras, tá bom? Fique atento ou atenta E aqui no canal da Fazadora de Vídeos, se você caiu de paraquedas Tem outros vídeos tutoriais sobre criação de vídeos, edição, roteiro, marketing digital Então fica por aqui, esse vídeo tá todo improvisado Mas te entregou um conteúdo, ó, de ouro Sucesso em seus projetos, te vejo nos próximos vídeos Tchau, tchau